Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e a temática de hoje é o combate ao tabagismo. Nós vamos falar sobre os impactos negativos na saúde, na qualidade de vida do usuário, as formas de deixar de fumar, esses aspectos relacionados à questão psicológica também, e vamos falar sobre a campanha nacional de combate ao tabagismo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio, professora e enfermeira Evanir, a enfermeira Linda Mara, as alunas da residência multiprofissional em atenção clínica especializada, com ênfase em infectologia e neurologia, que é a Thaís, a Vanessa e a Franciele, e também as convidadas especiais que vão dar os seus depoimentos a respeito do uso do cigarro, a Janete e a Carmen. Então, para começar a falar sobre o assunto, Linda Mara, eu gostaria de começar contigo no sentido de quais os impactos negativos do fumo na saúde do usuário e também na qualidade de vida das pessoas que fumam. Bom, muitos são os impactos, mas simplesmente vamos poder ressaltar a questão que pode levar ao uso do tabaco, a um infarto, a enfisema, alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de pulmão, mas também tem o câncer de boca, de esôfago e um tipo de câncer de bexiga também que está associado ao tabaco. Outros problemas respiratórios, agravamentos de doença do DPOC, a qualidade de vida fica reduzida em função também da dificuldade, da diminuição da melhor, como é que eu vou dizer, da melhor, para poder respirar melhor, para poder se movimentar melhor. Isso aí é uma das coisas que depois eu tenho certeza que as gurias que vão participar, que vão dar depoimento, vão... Acredito que a disposição... A disposição, né? Para fazer exercícios, para fazer as atividades da vida diária, Exatamente. Acabam ficando reduzidas, né? Reduzidas, né? Então, são vários os impactos, mas eu acredito que os mais agravantes em situação seriam esses, acho, né, Ivania? O que você complementaria aí, Ivania? Enfim, toda função orgânica fica comprometida. A gente tem recebido vários pacientes com infarto, com IAM, infarto agudo de pulmão, que entre a idade de 40, 58 anos, 60 anos, é bem frequente. Paciente pós-cirurgia cardíaca, muitos pacientes pós-cirurgia cardíaca, a gente sempre enfatiza o câncer de pulmão, que é o que de maior prevalência. Agora, enfim, todas as doenças orgânicas podem ser comprometidas, toda a função orgânica pode ser comprometida. Principalmente a parte da toda relacionada para o escritório, né? E nesse sentido, Evanir, tu que tens já uma atuação bem significativa no município, existem políticas nacionais, né, em parceria do Ministério da Saúde com o Inca, né, e também no município existem ações e políticas que estão sendo empregadas para o combate ao tabagismo, né, em unidades básicas de saúde, principalmente na unidade Erasmo-Crosset, onde a gente observa no município uma ação bem intensa em relação a esse assunto. E como que são feitas essas ações, essas políticas? Pode explicar um pouquinho para nós? Olha, nós temos, na unidade Crosset, nós temos uma sede já bastante antiga, apesar de a gente ter circulado por vários outros locais da cidade, mas a gente hoje, a gente prioriza porque é uma região, é uma unidade central, de fácil acesso da população, até porque as pessoas já têm um comprometimento e têm dificuldade de chegar até a unidade. Mas hoje nós temos uma parceria bem legal com o curso de odonto da universidade, nós temos com a, estamos iniciando com o setor de pneumologia do USMI, nós temos um grupo hoje funcionando no CEL, no projeto Sorria Santa Maria, que já estamos já praticamente há dois meses, e a gente está ampliando gradativamente. É uma política que eu considero, eu não sei se a Linda Mara pode falar, e as meninas da residência, a gente sente que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de iniciar o trabalho com a política do tabagismo. Até porque o tabagismo é uma doença crônica e que as pessoas têm uma resistência muito grande em parar de fumar, né? Então, por isso que existe essa dificuldade de poder implantar um grupo novo, de organizar esses grupos, esses pequenos grupos que vão impactar depois num resultado maior a nível municipal, né? Esse grupo que vocês têm lá na Crosete, há quanto tempo que ele existe? Desde 2004. Desde 2004. Quando nós fizemos o projeto, Santa Maria foi uma das cidades pioneiras, né? A gente serviu até como apoio para vários municípios da região. Estamos até hoje. Vocês dão apoio aos municípios, ajudando nas organizações, nas atividades, nas ações do grupo? E claro que toda capacitação é feita pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas a gente sabe, sim, que as pessoas têm que estar seguras para começar um grupo. Sim. Então, a gente frequentemente é solicitado para apoiar. Que coisa boa. Quer dizer que o trabalho já está dando certo, né? É um grupo já solidificado e que já está conseguindo fazer com que as suas ações impactem em outros locais. Isso é fundamental. Esse grupo, ele tem um trabalho bem especial, né? E Thais, você como aluna da residência aqui do Centro Universitário Franciscano e também fisioterapeuta, conta para nós um pouquinho como que são essas ações de vocês nesse grupo. E até eu gostaria de falar para o pessoal aí de casa que a gente vai estar passando algumas fotos, né? Das ações que vocês fazem, das atividades, enquanto a gente vê você contar a respeito. Olá. Bom, o grupo, ele é muito significativo aqui em Santa Maria. Atualmente, nós temos dois grupos em funcionamento na unidade. Os dois grupos principais, que seriam grupos iniciais, que são aquelas pessoas que recém tomaram aquela iniciativa de procurar um serviço e estão nos primeiros quatro encontros, em média, para tentar parar de fumar. Aí, passando as fotos. Então, são aqueles grupos iniciais para quem está começando e ainda não conseguiu parar. Aí, a partir do momento que o usuário para, cessa com o tabagismo, ele vai para um outro grupo, que seria o grupo de manutenção. Porque o tabagismo, o combate ao tabagismo, ele requer uma vigilância constante. Então, é necessário que o usuário, mesmo depois de parar de fumar, ele consiga ainda se manter em um processo de vigilância, de cuidado, de acompanhamento, porque ele está muito sujeito ainda a recaídas. Então, isso é um trabalho que se leva muito tempo e envolve dele uma vigilância constante. A gente observa ali nas fotos as ações de vocês, os grupos, os estudos. Vocês têm momentos de estudo entre os profissionais, de repensar as atividades, e momentos de acolhimento no grupo. Todos os usuários, em conjunto, participam de reuniões e também de... Isso. E é um trabalho muito gratificante, porque quando eles chegam no serviço, eles, assim, muitas vezes ficam até muito... até desespero, sabe? Ah, eu quero parar, eu preciso, porque eu não consigo mais, eu vivo dependente de bombinha e tudo mais, e daí eles entram no serviço, em um mês, mais ou menos, que eles param de fumar, eles já relatam uma diferença, assim, muito grande, com relação ao paladar, que antes eles não sentiam gosto, com relação ao cheiro, que eles não... é uma coisa que eles reclamam demais, assim, por ficar com cheiro na roupa, por reduzir medicações, porque eles não ficam mais tão agravados dos problemas respiratórios, então, eles, assim, eles relatam um benefício muito grande pra eles. E o importante é que o grupo, ele é um grupo terapêutico, então, eles não vão lá pra pegar a medicação. A medicação, ela é um suporte apenas, o principal é a conversa, o depoimento deles, um ajuda o outro... A troca de experiências, né? A troca de experiências. O fortalecimento de uma vivência de um e outro, que vai dando essa coragem pra largar, né? E que é, na verdade, o que faz a diferença pra eles, é o grupo. Tanto é que, às vezes, eles já não vão mais lá pra pegar adesivo, mas vão pra conversar e participar do grupo, porque eles adoram o grupo. E é um trabalho muito gratificante mesmo, porque tu vê que deveria ser uma das políticas prioritárias, porque o que se morre no Brasil por causa do tabagismo é, assim, alarmante. Eu vi ontem falar que aproximadamente 147 mil pessoas no Brasil morrem todos os anos, em consequência do tabagismo, e ele tá relacionado, ele é fator de risco pra inúmeras doenças, né? Às vezes a gente pensa em pulmão, mas não, é tudo, é todo, todo o organismo fica comprometido. Com certeza. E nesse grupo, vocês têm esse olhar multiprofissional, né? Que é fundamental pra que cada um faça a sua contribuição, e a partir disso a gente tem um resultado mais positivo. Vanessa, você é fisioterapeuta, né? Está inserida num grupo de apoio ao combate ao tabagismo. Como que você faz esse seu olhar, as suas vivências, né? Que muitas vezes é um pouco distante do fisioterapeuta, mas próximo de outras áreas. Mas como que isso fez com que você se identificasse, se motivasse a participar e se encontrar nesse grupo? Olá a todos. Bom, é bem como tu falou, né? A nossa participação, e como a Thais tinha falado antes, está sendo de muito aprendizado e bem significativa, porque primeiramente, antes de fisioterapeuta, né? A gente passou na residência. Então a residência multiprofissional, ela tem esse foco de ampliar o olhar, né? Pra saúde integral do usuário do Sistema Único de Saúde, né? Desde a prevenção, a promoção da saúde, até a assistência. E muitas vezes o que acontece, assim, na nossa formação acadêmica, antes, né? Até chegar como fisioterapeuta, a gente pega muitos desses pacientes tabagistas lá na ponta, na assistência à saúde dele, onde a gente preconiza a reabilitação pulmonar e cardíaca, né? Em função já de agravos instalados na saúde desse paciente. Então está sendo bem interessante a experiência lá na unidade de saúde, porque a gente pega esse paciente desde o acolhimento, a gente faz um acolhimento, né? Pra ele se inserir ao grupo, tem filas de espera. Então a gente se alienta e isso já tenta dar um primeiro contato e um primeiro olhar, assim, de como ele vai aderir a esse tratamento e já o que ele pode fazer em casa, antes mesmo de começar no grupo, né? Até ser chamado. Então depois que ele é chamado, a gente tem encontros. Os quatro primeiros são baseados em livros, né? Do Ministério da Saúde. E a gente tenta ter essa proximidade com o usuário, saber as condições, as dificuldades que ele tem, porque é uma doença multifatorial e crônica, como a Evanir falou, mas lá é interessante que a gente pega ele desde... Pra promover a saúde dele mesmo, a gente foca na saúde, em questão de como ele quer viver, né? Antes de chegar, muitas vezes, na doença. A gente salienta os riscos, né? Que o tabagismo, que o fumo expõe. Então está sendo bem interessante, né? Essa vivência, né? Agora é interessante também fazer uma pergunta. A gente tem duas convidadas especiais aqui que tiveram esse contato, né? Foram fumantes e hoje estão aqui pra falar a respeito dessa experiência. Então, é difícil parar de fumar, Janete? Difícil, assim, como é que eu vou te dizer? É difícil. Mas no momento que tu toma uma atitude, no momento que tu vê que tu precisa parar de fumar, a tua... como é que é? A tua força tem que ser maior, que é essa vontade que tu tem de fumar. Então, no momento que tu toma uma decisão, que tu tem que parar, que tu vai parar, é tua. A decisão é só tua. Só quem pode tomar essa decisão é você. Então, assim, ó... O grupo, ele é muito importante pra gente dar muito apoio. Muito apoio. Eu só consegui parar de fumar por causa do apoio do grupo. Muito importante. A decisão é difícil, mas a tua força de vontade é mais. Pra ti, como é que foi isso, Carmen? Bom, eu comecei em agosto, foi logo no início de agosto, participar do grupo e já usar os adesivos, né? Ah, sim. Foi já diminuindo bastante a minha vontade de fumar, foi diminuindo. E só que, como diz o doutor... O doutor Jaime, com a abstinência do cigarro, tu fica muito ansiosa. Tu parou, tu tem aquela tua ansiedade, que tá faltando alguma coisa pra ti, né? Tava tão acostumada com o cigarro que... Aí eu tive essa abstinência que, assim, de ficar ansiosa, de não dormir. Aí conversei com ele e expliquei, né? E isso durou pra... Quanto tempo, assim, que tu sentiu que essa ansiedade realmente te atrapalhava, né? Na tua vivência? Isso aí começou depois de três semanas que eu parei de fumar. Comecei com essa ansiedade, com esse... Aí, como eu relatei pra ele, o doutor Jaime, daí ele disse a abstinência do cigarro, né? Como tu já tá... teu organismo já tá sendo retirado, toda essa nicotina, né? Então tu vai ter essa abstinência do cigarro. Aí ele disse, então, no caso, assim, quando a gente fica muito ansiosa, tem um remédio, né? Que nos ajuda, né? Que é o bupe, como a gente chama, né? O bupe priona, né? E eu tive que fazer uso do bupe. E eu fiz. Mas, graças a Deus, no meu caso, foi bem diferente. Porque em um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu parei de fumar. Eu comecei em agosto, dia 23 de setembro. Eu nunca mais botei um cigarro na boca. Foi bem rápida a tua resposta. Fui rápida. Resposta frente às aditantes, né? Fui rápida. E o bupe, também, em questão de um mês e meio, eu parei com ele. Eu só consegui ainda usar os adesivos, acho que por uns... Mais uns quatro, umas quatro semanas, né? Que eu continuei ainda com o adesivo, né? Aí o sete, que é o último, né? Aí depois não usei mais. Aí, pra mim, foi... Assim, tem casos e casos, né? Eu, pra mim, no meu caso, foi bem diferente. Graças a Deus, eu tive isso de, sabe? De poder me libertar do cigarro e não ficar com aqueles sintomas que todo mundo sente vontade. Se tá na rua, sente o cheiro, tem a vontade. Se tá... Graças a Deus, eu digo, eu agradeço a Deus porque eu... Tu não teve nenhum. Isso daí eu não tive. Que isso te ajudou a não... Me ajudou muito. A não ter uma recaída, a não querer voltar. Ao grupo, como eu participei do grupo, a gente vê relatos de cada um, é diferente. Então vai dando um incentivo pra ti, vai te ajudando, vai te levantando a tua autoestima. E aí você vai vendo que teu corpo também vai respondendo. Vai respondendo. Teu cabelo vai mudando, a tua pele vai mudando. O gosto, o cheiro. Tu vai sentindo o gosto dos alimentos, né? Tu vai vendo que tu tá tendo um contato diferente com todas as coisas que te servem. O sabor, tudo, é tudo diferente. Isso, Franciele, no aspecto, tu como psicóloga, né, no aspecto, quais são os pontos psicológicos envolvidos em todo esse contexto de parar, de fumar, né, as interferências? Sim, assim, o papel do psicólogo, né, até dentro desse grupo, ele é muito importante, né, porque o psicólogo, ele vai trabalhar na mudança do comportamento e justamente nessa busca, né, de ação pra essa mudança, né. Também vai trabalhar junto com o usuário na identificação dos aspectos que envolvem a dependência da nicotina, que é a dependência física, psicológica, emocional, desculpe, física, psicológica e comportamental. Também vai trabalhar a questão da fissura, né, da abstinência, também encontrando estratégias, né, pra trabalhar com esse usuário. Porque nada, com a dependência física, o usuário, quando tem a sensação da nicotina, ele apresenta a abstinência, que são justamente o que as meninas relataram, a questão da irritabilidade, a insônia, né. Então, trabalhar com esse usuário, o aumento do apetite, trabalhar com o usuário, estratégias, né, pra que auxilie ele, né, intervenções. E a dependência psicológica da nicotina, ela está relacionada bem ao lugar que esse cigarro ocupa na vida das pessoas, que muitas vezes, né, é citado até pelos usuários como um companheiro, né, pra solidão, né, pra lidar com situações estressoras, ou mesmo como fuga mesmo dos problemas do dia a dia, né. E a dependência comportamental está ligada ao hábito, né, que é o fumar após o cafezinho, né, ao trabalhar, ao falar o telefone, né, seria essas questões. A questão da abstinência mesmo, ela fica muito intensa nas primeiras semanas, mas pode se estender, né, e por isso a importância de ter esse acompanhamento no grupo, né, e esse atendimento especializado, que dependendo do caso, a gente, né, procura fazer um atendimento mais individual e mais intenso também, né, dependendo da necessidade do usuário. Alguém no grupo, tem algumas pessoas que são, que tem mais resistência a parar? Vocês tiveram um trabalho mais intenso em relação a isso? Nós perdemos pacientes, foram poucos, né, mas nós perdemos pacientes que foram bastante resistentes. E a sociedade, ela é, não vou dizer responsável, mas ela faz com que às vezes as pessoas, elas têm dificuldade em mudar o comportamento. E é aqui fora, não é tanto uma questão muito individual, mas é aqui fora que acontecem as coisas. É no grupo de amigos, é na festa, enfim, é nesses movimentos onde as pessoas se reúnem. E que daí vem aquela vontade, né, aquela dependência. E a oferta, e daí a necessidade e aquela relação que a nicotina criou com aquele indivíduo e com aquele cérebro daquele indivíduo é muito forte. Isso dificulta muitas vezes, algumas pessoas a parar de fumar. Vocês às vezes têm que fazer alguma intervenção também a nível familiar, precisa do apoio da família em alguns casos, ou ele é mais específico para o usuário mesmo, né, ou o familiar às vezes vem ao grupo também, ele tem essa abordagem? Nós temos casos que o familiar acompanha o paciente. Não é o indicado, né, porque o grupo é para o dependente. Mas nós temos casos que alguns familiares acompanham. Mas, assim, na verdade a gente deveria ter um grupo com os familiares desses dependentes. Como temos nas demais dependências, né. A gente deveria ter, porque a nicotina é uma das piores, ou é a pior droga, né. Com certeza. Trabalhando com já diversos outros tipos de dependências, eu percebo que a nicotina é mais difícil de abandonar. De abandonar. Durante os grupos a gente sempre tenta retomar o que aconteceu na semana anterior, né, nos dias anteriores, para ver como esse paciente está lidando com esse processo. Muitas vezes a gente pergunta, né, se tem familiar em casa fumando. Com certeza o processo se torna mais difícil, mas a gente sempre tenta focar, que é força de vontade, até a política mesmo, né. O que o Ministério da Saúde orienta através das cartilhas é esse automonitoramento, essa vigilância e é uma mudança de comportamento, né. A determinação, a confiança no processo, porque a medicação, muitas vezes chegam os usuários lá depositando a confiança só na medicação. Isso talvez não seja nem 20, 30% do processo. O processo envolve realmente, assim, a força de vontade, né. Está aqui a Janete que falou. E a decisão tomada. A Carmen, isso. E a decisão tomada. A gente pode ver claramente, assim, quem vai ter sucesso em parar de fumar no primeiro encontro lá, desde, né, quando ele vai se cadastrar para o grupo. Fazer avaliação clínica. E é esperado, assim, que talvez metade dos usuários não aderem ao tratamento em relação ao parar de fumar. Sim. Porque realmente, assim, é um processo difícil, envolve outras associações, além da dependência física, né. A psicológica, que a Franciele estava falando, a comportamental. Então, a gente tem pego também pacientes jovens lá, mas a maioria ainda chegam depois de anos de fumo, né. Sim. E antes, como eu estava comentando, né, até para mim e para a Thaís, que somos fisioterapeutas, foi algo, assim, que a gente teve que saber lidar em equipe mesmo com a Franciele, né, com a ajuda da Franciele, a psicóloga, porque a principal abordagem lá é a terapia cognitivo-comportamental. Realmente trabalhar com o usuário, nesse sentido de acolher ele, dever as dificuldades do processo e aí utilizar as estratégias de enfrentamento, né, aconselhar ele como ele pode fazer, o que ele pode utilizar, assim, na vida diária, a questão de inserção de atividade física também. Em alguns encontros, a gente utiliza também exercícios de relaxamento e de alongamentos para melhorar de forma geral, né, a qualidade de vida desse sujeito e tentar inserir, assim, a visão nele e também de criar um processo de corresponsabilizar esse usuário com o processo, né. Não só a gente dar orientações, mas ele seguir e participar ativamente desse processo. Com certeza. E a importância da equipe, da equipe, de uma equipe multiprofissional, né. Multiprofissional. E agora a gente também, dia 31 de maio, tem a comemoração, é o dia mundial do combate ao fumo e dia 29 de agosto é o dia nacional de combate ao fumo. Então, aqui em Santa Maria, vocês devem estar programando alguma ação, né, para esse dia em especial, para chamar a atenção da população. Então, o que estamos programando? Dia 29, nós programamos uma ação na Praça Saldanha Marinha, mas, assim, é de poder conversar com as pessoas a respeito da prevenção. Dia 29, a gente trabalha muito com a questão da prevenção, claro que abordando o tratamento para aquelas pessoas que tiverem interesse, mas trabalhando basicamente a prevenção. Muitas pessoas, assim, elas têm dificuldade de aceitar essa abordagem. Mas a gente também, assim, a gente não força ninguém a nada, né. Acho que a pessoa, quando ela é independente, ela tem que ter uma iniciativa, ela tem que ter um interesse muito particular. E esse dia 29 é muito importante. Ele foi instituído no dia 29 de agosto de 1986 e com o objetivo de reforçar todas as iniciativas de prevenção. Com certeza. Então, assim, hoje a gente tem, tramitando já na Câmara, um projeto que proíbe os aditivos do cigarro, ou seja, o sabor, o sabor de chocolate, o cigarro mentolado, enfim, todos aqueles que eu não conheço porque eu não sou fumante. Sim. Mas que o fumante conhece muito bem e no último grupo eles relataram o que eles gostavam de fumar. Nós temos também no Senado o aumento de idade para proibição de venda de cigarro, que hoje é 18 anos e vai ser votado os 21 anos. Vai ser proibido a venda de cigarro para menores de 21 anos. Já é uma bela iniciativa, né. Nos Estados Unidos, alguns estados já, essa lei já foi aprovada e a gente está torcendo que isso aconteça, embora a gente saiba que a gente tem que trabalhar com a indústria, tem que trabalhar com o comércio, enfim, né. Tem muitas outras legislações associadas, a gente precisa que ocorra fiscalização também a respeito disso, mas nós vamos trabalhar essa questão assim no dia 29. Mas que bom. Como é um dia nacional, a gente tem que estar focado no que o Brasil pode fazer para mudar esse comportamento, né. Sim. Nossa, o que será? E é importante salientar que o Brasil, ele está na contramão do mundo. No Brasil, devido a essa política, já está estabelecida há algum tempo, o número de fumantes no país vem caindo graças a essas iniciativas e eu vi que, por exemplo, nos outros países tem aumentado um pouco mais. Então é bom valorizar que é uma política bem importante que a gente tem a nível nacional e que está tendo bons resultados. Inclusive, a gente encontra que o Brasil, no mundo todo, já é um país de sucesso no combate ao tabagismo. E nós fizemos parte desse... É, eu ia dizer, vocês estão de parabéns. Estamos na luta. Boa sorte agora dia 29, que vocês continuem com o grupo com muito sucesso. Agradeço a presença de todas hoje aqui. Agradeço também a presença de você aí de casa. Estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Se você quiser rever o programa, você pode acessar no canal Unifra, no Unifra Online. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?